Fala pessoal, esse é o canal Aeropauta, canal voltado para ajudar a entender as principais notícias da aviação. Pessoal, vocês viram essa notícia aqui? Fusão da Gol e da Azul pode ser anunciada ainda esse ano, de jornal. Essa conversa de fusão das duas empresas já havia um bom tempo. Na verdade, os primeiros rumores ocorreram ainda no ano passado, em 2023, de que as empresas estariam conversando para se fazer uma junção de suas operações. Seria uma das formas para que as empresas pudessem ter fôlego, pudessem ter ainda mais robustez para continuar operando, diante de todas as dificuldades que ambas as empresas estão enfrentando. A gente sabe, a Gol está no Chaplin Levin, entrou com pedido de recuperação judicial, enquanto que a Azul Linhas Aéreas está fazendo as suas conversas com credores. A gente vai ver isso aqui agora nesse vídeo, mas antes não se esqueça de você se inscrever agora mesmo aqui no nosso canal, deixa o seu like, pega esse vídeo aqui, manda para os seus colegas, no grupo de WhatsApp, para quem você sabe que curte aviação, então que precisa saber esse tipo de informação aqui também. Lembrando, é de graça, apenas um clique vai ajudar a gente a trazer mais e mais conteúdos nesse aspecto também. Bom pessoal, então saiu no Money Times, na verdade não é bem uma notícia do Money Times, porque as informações vieram do jornal Valor Econômico, e aqui nos diz, então que a fusão da Gol, para quem não sabe, isso aqui são os stickers utilizados na Bolsa de Valores, quando você vai comprar uma ação da Gol, uma ação da Azul, você usa esses stickers aqui. Então lá, a fusão da Gol e da Azul pode ser anunciada desse ano. Lembrando que a gente já está no dia 22 de outubro, então falta pouco tempo para acabar o ano, e eles querem fazer esse anúncio, pessoal. O anúncio em si é a parte mais fácil da coisa, porque afinal de contas eles fazem apenas a parte preliminar de como seria essa fusão. Uma vez que fazer uma fusão de duas empresas aéreas como essa, realmente é uma coisa bem mais complexa, na hora de colocar para valer mesmo a fusão mesmo. O anúncio apenas vai dar um esboço de como serão as principais características dessa fusão, ou seja, qual o nome que a empresa vai adotar. Lembrando, por exemplo, quando a Azul fez a fusão junto com a TRIP, aboliram o nome da TRIP, deixaram apenas um Uzinho aqui para indicar união, e depois nem isso mais tem. Então são vários assuntos que precisam ser debatidos, discutidos. Malha aérea, quem vai assumir a malha de quem, qual vai ser o tipo de operação com as aeronaves, quais serão o modelo de aeronaves no futuro que vai ser unificado, ou se vai haver essa unificação, quais serão as bases, o tipo de contratos que vão ser, enfim, são muitas coisas que são vistas ali no primeiro momento ali, que é um esboço de como vai ser essa fusão, e depois a parte mais hardcore, que é colocar essa fusão para funcionar. Bom, então como adiantou aqui o valor econômico, não geral, o valor econômico, os planos de fusão das companhias aéreas Gol e Azul estão voltando para a pauta dos conselhos das empresas. A expectativa é que o anúncio da fusão aconteça ainda esse ano, nem que seja uma versão preliminar, como eu expliquei para vocês. E falta, depois desse comunicado ao mercado, o CAD também vai ser acionado para quê? Para informar, as empresas precisam informar ao CAD sobre o interesse de fusão, e é o CAD que vai dar o aval se vai autorizar ou não essa fusão. No meu entender, se isso aqui for realmente para frente, pessoal, vai, vai. Isso por quê? Porque a gente percebeu um approach, nós percebemos um approach por parte de uma das empresas, junto com o governo. De repente, apareceu aí o Luiz Inácio Lula da Silva se aproximando de uma das empresas recentemente, que pode ser um indicativo que efetivamente as tratativas para o aval para ocorrer essa fusão deve acontecer. Aí tem gente que fala assim, não, mas o CAD é independente, etc. É lógico, pessoal. A gente sabe que na teoria é independente, mas na prática, às vezes, às vezes, essa independência, algumas pessoas ficam em xeque com relação a essa independência. Então, quando se forma de destaque o jornal, o governo, inclusive, é essa parte que deixa claro essa questão do CAD, o governo também estaria a par do interesse do Merging and Acquisition das duas empresas. Ambas já estavam negociando uma união e eu lembro vocês que isso aqui já vem de longa data. Como eu falei para vocês, desde o ano passado eu ouvi a primeira vez que estaria com essa ideia de fazer essa fusão, mas ainda estava muito por dentro dos bastidores. Mas as comas dessas diminuíram em meio à negociação da Azul com credores. Isso porque a gente sabe que a Azul está com uma dívida muito grande, embora que a Operação da Azul é uma operação bastante dinâmica, etc., mas outros fatores acabaram influenciando nessas operações da empresa. Uma delas é a questão da alta do dólar, os arredadores de fabricantes das empresas, etc., então ficou bem carinho para a Azul fazer essa operação, como acontece com todas as empresas aéreas no Brasil. É a verdade. Inclusive, em comunicado aqui ao mercado, a empresa destacou aos arredadores e fabricantes concordaram em eliminar sua participação pró-rata, ou seja, o cálculo proporcional sobre algum pagamento do saldo atual das obrigações de emissão de ações. Em troca, eles vão receber até 100 milhões em novas ações, preferenciais da Azul e em uma emissão única. Então, eles estão querendo fazer o quê? Ao invés de ter que pagar as dívidas, ao invés de pagar essa dívida, dar ações da empresa aos credores. É uma opção, é uma forma de você poder injetar dinheiro, aliviar as contas da empresa sem ter que tirar dinheiro do caixa. Talvez isso é uma opção que as empresas têm nesse sentido. Já a Gol, ela registrou novamente um prejuízo líquido de 544 milhões em agosto frente a 221 milhões em julho. Tá bom? Então, no mês passado, por exemplo, fazer todas as somatórias das dívidas, a empresa, a Gol e as aéreas, tinha uma dívida líquida de 28 bilhões de reais. Pessoal, realmente é um valor muito grande. Realmente, a gente fica até imaginando que, de fato, seria uma boa opção para a empresa é justamente fazer a sua associação com uma outra. De forma a tentar sair dessa situação aqui de dívida tão alta. Inclusive, aqui também está lembrando a gente que a empresa entrou com uma pedida de recuperação judicial nos Estados Unidos em janeiro desse ano e o plano é sair ainda no começo do ano que vem, no começo de 2025 desse plano. Com esse anúncio aqui, pessoal, as ações da Azul e da Gol saltaram 11% após a nova notícia sobre a fusão. Isso aqui é normal de acontecer. A gente já sabe que isso aqui é tradicional, afinal de contas, muitas dessas notícias que acabam sendo entre aspas vazadas são justamente para tentar alavancar um pouquinho essas ações no mercado financeiro. O mercado financeiro achou muito interessante essas conversas de fusão. Teve aí essa elevação do valor das ações e só que a gente sabe também, pessoal, que existe um caminho ainda a ser seguido. Uma fusão dessa magnitude não é tão simples assim. e uma das questões, por exemplo, que esbarra bastante nas empresas em geral é que na hora que eles vão fazer essa fusão a controladora, às vezes uma controladora de uma empresa X e a controladora de outra empresa Y ela acaba entrando em choque com algumas situações. Quem vai controlar quem? Às vezes está tudo certinho, já está meio combinado nos andares mais baixos da hierarquia dessa fusão aí chega no topo da hierarquia acaba tendo esses conflitos. Não estou falando que aqui na casa da Azul e da Google está acontecendo isso. Não, mas isso acontece. Por quê? Hoje em dia, por exemplo, a Azul tem uma operação com uma direção colegiada, etc. Tem uma direção. enquanto que a Gol ela faz parte do grupo Abra que controla não apenas a Gol mas também a Avianca. Então a Gol está debaixo desse guarda-chuva chamado grupo Abra. Então a gente tem que lembrar que tem as conversas vão não apenas das questões operacionais mas também a questão de governança dessas empresas. Pessoal, enquanto isso a Azul continua recebendo aqui mais aeronaves pessoal, isso aqui não representa que a empresa está necessariamente crescendo ou diminuindo não necessariamente a primeira momento pode parecer realmente que a empresa está crescendo etc. Está recebendo cada vez mais aviões etc. Mas a gente tem que lembrar pessoal que às vezes esse recebimento de aeronaves é um contrato que a empresa tem que receber ou ser multada se ela se negar a receber por questão XYZ tem esses detalhes também tá bom mas o que isso aqui por exemplo que a questão da chegada dessas novas aeronaves aqui para Azucargo isso aqui reflete que a empresa no caso está sim fazendo está seguindo por esse caminho de fortalecer as suas operações não apenas com PACS mas também com cargas Enquanto isso a Latam anunciou a saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos mas já já a gente vai falar sobre isso aqui exclusivamente da Latam fiz questão de mostrar aqui para mostrar para vocês o que enquanto tem uma recuperação judicial bem realizada pode sim surtir bons frutos coisa que eu acredito piamente que a Gol Linhas Aéreas também vai conseguir caso essa questão da fusão não se concretize ainda no curto prazo ou então de repente eles falam não realmente não vai rolar de a gente fazer essa fusão vamos ter que fazer a operação sozinha eu acredito que caso a Gol foque na questão de continuar funcionando por questão de voos separados de qualquer outra empresa eu acredito sim pessoal que da mesma forma que a Latam se ela seguia os bons princípios o bom o dever de casa que a Latam fez para fazer essa para a saída dessa recuperação judicial acredito também que a Gol vai conseguir fazer isso aí também tá bom espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo não esqueça pessoal de deixar aqui o seu like deixar se inscrever pegar esse vídeo aqui e mandar para os seus amigos nos grupos de WhatsApp e do Facebook que você participa tá bom a gente se vê no próximo vídeo